Primeiro a gente passa a fita crepe na borda e limpa a lata com álcool. Com a tinta salg deserto, eu passo em toda a lata com o pincel e depois venho com o rolinho esticando a tinta. Depois você dá a segunda de mão e se precisar dá a terceira. Depois de seca, tira a fita crepe da borda da lata. Repita o mesmo processo na tampa. Lembrando que a tinta salg não é preciso usar o primer. Agora vamos usar o estêncil da Opa, eu escolhi esse aqui de Feliz Natal. Centraliza o estêncil na lata e com a ajuda da fita crepe nós vamos colar para esse estêncil não soltar. Agora vamos usar a tinta acrílica fosca, vermelho fogo. Nós vamos pintar o Feliz Natal. Com a tinta acrílica branca, nós vamos pintar o próspero Ano Novo. Com a pátina camaleão, nós vamos pintar a árvore. Na tampa nós vamos usar o estêncil da Opa, estamparia Pinheiros. E vamos continuar usando a pátina metálica camaleão. Com o estêncil Feliz Natal varal da Opa, nós vamos pintar só as bolinhas para decorar a lata. Uma nós vamos pintar com a tinta acrílica branca e as outras nós vamos pintar com a pátina metálica bronze e cobre. E este é o resultado final. Veja como ficou linda essa lata para você usar neste final de ano. Novo Música Legenda por Sônia Ruberti